Fala meu povo do Youtube, bem com vocês? Galera, esse é o vídeo com mais um vídeo para as crianças do Android, dessa vez mais um capítulo de o último dia da Terra. Estamos aqui em outra base, minha casa é essa aqui, porém, eu vou invadir hoje essa base chamada Asterix. Vamos tentar saquear ela e pegar alguns itens importantes. Eu tô com ainda a meta agora de invadir algum bunker, né? Mas eu tenho que encontrar uns cartões que possam funcionar pra ele. Vamos ver o que tem aqui, tem madeira, ótimo pra mim. Deixar três madeiras pra ele só, pegar vinte aqui. Vamos ver o que tem mais pra cá. Nossa, dá pra montar uma moto aqui, galera Só preciso de metal De uma roda, eu sei onde tem uma roda Vou montar essa moto, galera Vai ter pra outro vídeo, hein Vamos ver se passa por essa porta aqui Tem que botar bomba, hein C4, não tem o C4, galera Vamos ver o que tem aqui Cenoura, ótimo Vou botar cenoura no lugar desse chipzinho aqui, ó Aqui dentro do lixo tem o que, será? Tem água, perfeito Pega água também Entendeu esse outro lixão Tem o que? Mais água Nove de água Tamo cheio de água agora, hein Vamos ver o que tem aqui Antes que alguém chegue também Tamo cheio já Eita, preô Tem alguém Tem um cara vindo Tem um zumbi, velho Chato pra cá Toma Deixa eu botar alguma coisa melhor Mais efetiva pra matar logo esse zumbi Esse facão aqui parece bem efetivo, hein Toma Arranca logo o pescoço desse bicho Vou pegar mais coisa, galera Cartãozinho Alfa, galera Dá pra entrar já em um bunker, então Vamos substituir esse cartãozinho Por o que? Por esse taco de beisebol Que já vai sair, né O taco de beisebol já vai acabar mesmo Acho que eu vou pegar mais madeira deles, velho Vou deixar pra lá esse tecido aqui Não tem mais nada aqui pelo local, né Agora vamos tentar invadir um bunker, né Já que a gente tem um cartão alfa Temos comida, temos bebida, temos armas Estamos preparados, né Dá pra ir pra casa e depois voltar pro bunker ainda, hein Caramba, a horta de zumbi entraram aqui invadindo minha casa, velho Os zumbis quebraram minha casa, galera Quebraram minha casa inteira, velho Eu tinha que botar alguma proteção, velho Agora, pô, fuleiragem, velho Olha, tá sem parede, velho Tá sem porta Quebraram comeram minha casa, velho Ainda bem que não pegaram as cenouras, velho As cenouras estão aqui ainda Eu vou pegar Volta de volta pra cá Pô, tem que botar uma proteção aqui Eu não sabia disso, velho Que podia acontecer assim Vamos lá fazer outra caixinha dessa Vou botar ali Pronto Uma de cada lado, galera Vamos ali na outra caixinha agora E vamos guardar algumas coisas Vamos guardar, por exemplo Essa barra de ferro Essa plantinha Madeira Só vai comigo coisas que forem de comer E de beber Tá ótimo Já dá pra ir lá pro bunker, beleza Só não tenho muita roupa aqui Depois eu vou tentar reconstruir minha casinha, galera Caiu uma caixinha aqui em algum local É esse aqui Porém eu não vou pra lá agora, não Que tem zumbi em vindo, velho Tem mais zumbi em vindo pra minha casa, velho Tem que arrumar um jeito de proteger ela E parar essas entradas zumbis Vai ficar pra outro vídeo Vamos lá pro bunker agora Que eu tô louco pra entrar lá De repente tem uma arma muito massa Eu não sei Armaduras Eu quero ver lá o que tem lá Usar nosso cartãozinho Botar o cartãozinho aqui E vamos abrir, velho Vamos ver o que nos espera aqui, hein Velho, tem muita coisa aqui Vamos abrir pra ver o que tem Olha, galera Já tem uma peça que a gente precisava pra moto, hein Mas era um 9 que ele queria, velho Então, galera Só tem esses 7 armários pra gente olhar Falta só essa parada aqui Eu não sei o que ainda Entre com o password, velho Agora qual password é esse? Será que a gente vai descobrir depois de um tempo, velho? Fica aí o mistério, né? Eu vou descobrir isso, velho Agora como eu vou fazer isso Não faço a menor ideia Ainda não vi nada de ler nesse jogo, velho Cara, ao redor do bunker Não tem nada de número, velho Eu não faço ideia Que número vai ser esse Mas eu tô louco pra usar, velho Eu quero saber Pra que serve essa bola aqui De repente é um lugar tradicional De todo o planeta De todo o mapa-monde Eu não sei o que vai ser, velho E aí, o que vocês acham, velho? O que vai ser esse password? Bom, galera Esse foi o vídeo Saquei outra casa E entrei num bunker Nos próximos vídeos Eu vou tentar entrar nos próximos bunkers Também vou juntar As peças necessárias Pra construir aquela moto Porque a gente vai poder Andar de local a local Mais rápido Muito obrigado Pra vocês que estão apoiando essa série Eu vou trazer Em mais quantidade Pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe um like aqui embaixo Compartilhe esses vídeos Nossos reais Mostre para seus amigos Que eu quero agradecer Se você é novo no canal Clique em inscrever-se E clique no sininho De notificações Pra receber vídeo de Android Todos os dias É isso Um beijo Um queijo Fique com Deus E falou Bye bye I could be learning You could be learning To see what's behind these closed doors But I'm not obviously I want to be your I want to be yours I want to be yours I want to be yours